O mineiro Arthur Abrantes é o primeiro negro brasileiro a se formar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Agora ele montou aulas nas redes sociais para ajudar estudantes que queiram seguir o mesmo caminho. A distância entre o município de Paracatu, em Minas Gerais, e a Universidade de Harvard, na cidade de Cambridge, nos Estados Unidos, é a determinação de Arthur Abrantes. O jovem de 25 anos é o primeiro negro brasileiro a se formar em solo norte-americano. Em maio, ele recebeu o diploma pelos cursos de Engenharia de Software e Psicologia. Estudante de escolas públicas e filho de pais que não fizeram faculdade, foi no ensino médio que Arthur pensou pela primeira vez que entrar na universidade seria, sim, algo possível para ele. Na escola antiga que eu estava, meio que era raro alguém fazer faculdade, não era algo que a gente falava muito, então eu pensava que não era para mim aquilo. Mas aí no ensino médio, no Instituto Federal, era mais comum, era meio que esperado. Nesse caminho, surgiu a curiosidade em estudar fora e Arthur começou a se preparar. Estudou inglês por conta própria, tirou boas notas na escola e fez várias atividades extra-classe. E no final do ensino médio, eu também vim para os Estados Unidos por três semanas. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil e vim para os Estados Unidos. E foi através de um programa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, chamado Jovens Embaixadores, que traz 50 jovens de escolas públicas para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio de três semanas, todos os anos, com tudo pago. Hoje, Arthur, divide o tempo entre o trabalho de programador e a divulgação de vídeos, onde ensina o passo a passo para outros jovens poderem realizar o sonho de fazer uma universidade nos Estados Unidos. É tudo muito novo, tudo muito mágico, tudo muito legal, então foi um sentimento de conquista muito grande. Compartilhar a minha história é um jeito de mostrar para outras pessoas um caminho que talvez elas nunca tenham pensado. E quem sabe que um tempo outras pessoas também cheguem lá por causa disso. Compartilhar. Esse é o objetivo de cursos preparatórios gratuitos, que oferecem apoio para quem pretende cursar uma graduação fora do Brasil. Um deles, ligado à Fundação Estudar, já tem quase mil aprovações em pouco mais de dez anos. A gente apoia com os custos de todo o financiamento da candidatura, ajuda o jovem a passar por cada parte do processo. E uma vez que o jovem for aprovado, caso precise de bolsa, a Fundação Estudar também tem dois programas de bolsas. Então, existem, sim, muitas possibilidades de fazer o sonho acontecer. Em pouco mais de um mês, Estela estará nos Estados Unidos para cursar Física e Economia. Ela vai, mas já tem planos para voltar. Eu quero seguir carreira acadêmica em Física. E aqui no Brasil a gente tem um grande problema de oportunidades e orçamento e investimento nessa área. Então, indo para lá, eu consigo dar um começo mais forte na minha carreira. Mas eu pretendo voltar para o Brasil e conseguir dar uma corrigida nas questões da Física que não estão valorizadas por aqui. E nos planos futuros de Arthur, o Brasil também está no mapa. Criar uma empresa própria, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil. Minha vontade é resolver algum problema no mundo e fazer isso. Minha vontade é fazer isso.